Você que não tava assistindo o intervalo, meu irmão, direção, atenção, hein, imagens do Pacífico ao vivo, por favor, olha o lixo que tem no Pacífico, por favor, mais uma imagem, agora os animais, direção, por favor, então é bom você reciclar o seu plástico como faz o Mano The Bridge, certo, Mano The Bridge? É verdade, eu sempre reciclo essas coisas aí que você falou que é para isso, claro. Jogue o lixo no lixo, Mané, senão o lixo pega você, valeu? Tá feito o recado aqui, por favor, quem puder ajudar, ajude. O The Bridge, eu acho que o cardume, imagina o cardume, o coletivo de peixe ali. Lógico, o cardume, lógico. O cardume é, na verdade, tipo um bando de torcida organizada que se enfrenta, tá ligado? É, pode querer. Eu sou, eu sou do Atejo, eu sou, eu nunca vai pegar. E ninguém vai me segurar, nem o coral, eu... Aí vem o terror do mar. Que que é o terror do mar, né? Ué, porque é de esquema da televisão, né, do esquema? Deixa passar, faz tremer até tritão. Sou o terror do mar, eu sou da jovem tubarão. Nós cheira o sangue e vai atrás de você. Sucesso, sessão da tarde. Nós invade a tua TV. Barbatana de fora, só pra te assustar. Aqui é o leão, o peixe mau lá do mar. Eu como baleia, como alga e o mar. O nome é tudo. Grande tubarão, tubarão é muito do mal. Tubarão tá comendo plástico aí, na negócio aí, na coisa toda. Agora tem um e-mail que tem tudo a ver, viu? Que a bola é o The Bridge, é do Sérgio Boccato. Ele fala, queria ver vocês cantando a música Pescador de Ilusões. Que coisa maravilha, né? Valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de cação, sou pescador de cação. Se liga agora nesse momento da programação. Eu vou pescar uma ilusão. Ojo, 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 milusão. A gente se arrisca, mas a ilusão mordeu a isca. Guarulhos será a capital do Brasil. Isso é ilusão, todo mundo já viu. E aí, ojo, 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 ilusão. Todo mundo já viu. Agora, meu amigo, por que não chegou a hora de pescar outra ilusão? As torcidas organizadas de futebol se amam. Não, 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 vocês se enganam. Elas brigam muito pra valer. Agora vou fazer outra pescagem pra você. Futebol do Rio é o melhor do país. Lê de novo, eu peço o bicho. Futebol do Rio não é o melhor do país. Onde São Paulo domina tudo e por um triz. Não tem metade da primeira divisão. Um desfoco que pescar de nossa dilusão. Eu quero o peixe pescar. Pare com a poluição na Guarabara. Não quero um sofá que você joga no Rio. Sem responsabilidade. Pode crer, não se degrada com a idade. Você nasce seu filho também, até o seu neto. Mas o plástico continua por perto, pois ele nunca se degenera. Esse cara, ele resiste, é fera. Ele se transforma em polímeros menores e transforma o mar em nossas dores. Porque agora não tem planta ou não tem alimento. Se liga só no drama nesse momento. Ai, humanidade, ai que mico. Como tu vai tirar o plástico do Pacífico? Oi, humanidade, que lixo. Tu vai tirar o plástico do Pacífico. Tchau, tchau.